Olá galerinha, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos todos os dias, deixe seu like e o seu comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto